Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, exatamente, estamos aqui no Call of Duty Mobile durante a semana, então sempre nesse horário, 3 e 45, 4 horas, vai sair PUBG Mobile, PUBG Mobile é foda, né? Call of Duty Mobile, então, fica ciente aí, demorou? Então deixa aquele like, já se inscreve no canal já no iniciozinho e lembrando que eu acho que essa semana vai ter 3 vídeos por dia, então fica ciente aí, 3 vídeos por dia, demorou? Lançou um modo novo, multiplayer, a gente vai entrar aqui agora Eu ia fazer o ranqueado, mas só que tem um modo novo que lançou aqui, destaque, contra todos Então vamos jogar um contra todos aqui, vamos ver como é que é isso aqui Cada um por si, o primeiro jogador atingir o limite de pontuação e encerrará o jogo Os 3 primeiros vencem, então vamos embora, vamos ver como é que é isso aqui Demorou, botei o modozinho ali, contra todos, iniciar Vamos ver se tem partida rápida Aí, ó, show contra todos, level bastante balanceado, de boa, tô 17, maior que tem 18 Então vamos embora, hein, vamos embora E a nossa série de ranqueada volta no próximo, hein? Já volta no próximo dia Mano, eu vou usar essa arminha aqui que eu gostei bastante, velho Essa arminha, provavelmente nesse mapinha aqui também é boa ela Então, amanhã já volta normal a nossa ranqueada lá, a sériezinha E a gente já tá na prata, prata... não, bronze, bronze 4 Ó, tem cara aqui Nossa, deu um lag na hora que eu for matar o cara, velho Contra todos, qualquer um que eu ver eu mato, vambora Opa, tem cara ali Opa, tem cara ali O cara acosta Que isso, é roubar não Já foi, já foi Isso aí Tem um cara aqui, ó Eu não sei como é que dá carrinho, velho Matei lá também, de boa Perigo, a gente tá, acho que é em primeiro, hein, mano Não, irmão, só vai me dar tiro de sniper não, tio Tem cara aqui atrás de mim Opa, na minha frente Pegaram o cara que ia matar Olha aí, olha aí, tem cara aqui Tem mais gente aqui, mano Nossa, tá bem, tá bem, a gente tá bem, velho A gente vai ganhar a primeira partida já Vambora, vambora Tem cara vindo aqui De boa, de boa Acabou minhas balas Acabaram minhas balas Ah, acabou minhas balas Ah, acabou minhas balas, que merda, velho Tá bom, mano, a gente matou bastante aqui já Nossa, tô gostando demais dessa arminha aqui Vamos dar um spot aqui Tem cara nas minhas costas Essa arminha, ela tá um pouquinho difícil de controlar Porque ela tá... Tá muito apelona Provavelmente eles vão desfarçar a arma, mano Ela é muito apelona Tem cara vindo aqui Vai lá Pega um aviãozinho Foi pra você Boa Tá... Tá atirando o que sabe, irmão Tá atirando o que sabe Vambora, vambora Vocês tão atirando o que sabe É isso que eu gosto Vamos exportar, tem um cara ali, já vi Tem um cara forte O cara aqui O cara aqui Vai embora Ah, tá... Tá bom esse aqui, esse mal daqui Acabou? Opa, primeiro lugarzinho, ó Primeiro lugarzinho, ó Primeiro lugarzinho com 20 kills Um tal de zero Um tal de zero, não sei o que ali Ficou em terceira É, primeira partidinha aí, gostei já, hein Já gostei Todos contra todos Vamos jogar umas três partidinhas Todos contra Troudos Troudos contra Troudos Vamos ver se dá bastante XP esse modo Opa, subindo de level, level 18 Ganhamos... Que que é isso aqui? Não faço nem ideia do que que é isso aqui Que a gente acabou de ganhar, velho Mais um level, a gente desbloqueia uma outra arma Cara, eu tô pensando em pegar esse premium, cara Esse premium dá muita skin massa, hein, velho Só que é caro, hein Deixa eu dar uma olhadinha quanto que é esse premium aqui Vamos pra premium Ah... 2.000 CP Quanto que é 2.000 CP? Nossa, é isso aqui 800 CP Deixa eu ver quanto que é esse CP Ah... 10 doleta 40 contas 40 contas Ah, vamos ver Dependendo do resultado aí Eu compro o passe premium aqui E... Ué, só vocês, mano Só deixar like Bastante like aí nos vídeos Que... Que eu vou saber Pega esse premium e a gente joga direto Vamos lá Mais uma partidinha contra todos Mais uma Aí a última eu faço uma ranqueada Eu jogo uma ranqueada na última É... Nesse mapinha aqui Como foi pra vocês É aquela arma, né? Mas eu vou usar essa outra aqui, menino De início Aquela de início Deixa nos comentários Que tipo de arma que vocês estão usando aqui no COD, mano Uma boa pra caramba Você acha que é melhor do que aquela que eu uso Nossa, nem a respawn, mano Nasceu um perto do outro aqui Esse mapa aqui, ó Ele é bom você pegar uma arma que carrega rápido Acho que aqui tem muita bala, não precisa É mais a que carrega rápido Ui, tomei uma balaça no peito De boa, de boa Vai, vai, vai Já tomou no peito Vamos pegar a pistolinha Vamos ver se dá certo Pistolinha Opa Também tirou costinha De boa Pistolinha não dá muito certo não Não, aqui é... 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 É trocação mesmo, velho Esse mapa não foi feito pra esse tipo de modo, não, mano É uns respawn nada a ver, velho Vou invadindo a base dos caras Vou botar uma metralhadora aqui pra comer Metralhadora vai comer Metralhadora vai comer Metralhadorazinha mentirosa Que isso, essa metralhadora, mano Ai, acabei morrendo Acabou a bala Vai, 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 vai Rafa, com mira essa distância não dá Quem ficou primeiro? É... Eu achei tranquilo Q-Can Vamos uma ranqueada Vamos uma ranqueadazinha Que esse modozinha ficou muito fácil, tá ligado? Eu não tô muito safe Que sou pessoa jogando aqui não, velho Ficou muito esquisito Ficou muito safe, velho Boa ranqueada Que a gente sabe que Ranqueada é quase 100% de certeza Que é pessoa jogando Vambora aqui, ó Ranqueada Partida ranqueada Ainda não posso escolher a dominação Então vai ser isso aqui mesmo Acho que dá pra gente subir, hein? Vamos ver se a gente ganhar A gente sobe de patente já, hein? Já achou a partida Já pega uma aqui, de boa Já pega uma aqui, de boa Pô carai, por que que eu tô só de faca aqui, mano? Cadê a pistola? Pegou bonito Ih, pegou bonito Ô, velho Por que que eu tô de pistola Minha pistola não tá aqui, mano? É que quebrou, hein, guys Pistolinha dá pra tá aqui, velho Ui, alguém tá tirado do outro lado Aqui vai vir gente, aqui vai vir gente Vou embora lá Vai, vai Bota a cara aqui, vai Que dia, seu irmão Ui, tomei balaça É, mano Falei, é Ranqueada é um pouquinho diferenciada, tio A gente consegue ganhar ainda Mochilinha, tá de mochilinha Eu não tô mochilinha, não Pega aqui Pega aqui Pega aqui O cara me pegou embaixo ali, ó Tá de boa, tá de boa Eu esqueci de tirar aquela caixa ali ainda, velho Essa caixa não dá em nada, velho Então toma Ui, peguei dois com aviãozinhos Peguei dois com aviãozinhos Vambora, hein A gente tá ganhando, tá ganhando Não deixa eu empatar, não Ué, não morre, não? Desgramar não morreu, velho Vou te pegar aqui Vou te pegar na faca Só porque você não morreu Só eu te falei? Quer te pegar na faca Só porque você não morreu aquela hora? Eu falei, tio Vambora Vambora, vambora Ah, o cara me pegou lá, velho Que merda Ela tá subindo muito essa arma aqui também Mas a gente tá ganhando por um ponto, velho Um ponto, um ponto Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Vou ganhar Granada, 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 granada Só de granada Tá aí Uh, quase que eu pego, quase que eu pego Vai, 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 vai O cara ia matando a pistolinha ali, velho E a minha pistolinha que sumiu do nada Ó, o cara ficou em primeiro, ó Um tal de cronos aí, ó O cara ficou em primeiro e eu fiquei em segundo De boa, de boa É, mais uma, vamos jogar mais uma Que a gente já vai pra recruta 5, hein Vai, mais uma, hein Deixa eu só ajeitar essas coisas aqui Aí, mais uma ranqueada, hein Guys, eu não achei aonde que muda os perks lá, cara Aquele... Que você vai liberando, tá ligado O meu tem aquela caixinha ali que eu quero tirar Deixa eu nos comentar pra mim como é que eu faço Eu esqueci, velho Esqueci aquele negócio ali embaixo ali, ó Do aviãozinho Tá ligado Então é isso aí, guys É o seguinte, ó Eu joguei uma partida e achei que eu tava gravando Imbecil, eu não tava Então, olha só A gente subiu Para Veterano 5 Veterano 5, tá ligado Então No próximo vídeo A gente já vai conseguir pegar o outro veterano lá, cara O recruta 5 a gente pegou E pro próximo a gente vai pegar veterano Então Deixa aquele like Compartilha Valeu, não dei pra gravar Olha só, eu matei 9 Matei 9 Só que a gente ganhou Tem um cara que nosso time matou 20, aí Então Deixa aquele like Compartilha Valeu, falou E a gente já tá 5 No próximo já vem veterano Então valeu, falou E fui Tchau 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 Tchau